Estamos iniciando mais um programa Conversa com o meu povo. No programa passado nós refletimos sobre o esclarecimento dos termos pastoral da juventude, pastoral juvenil e setor juventude. Falávamos dos princípios fundamentais que regem o setor juventude na igreja católica aqui no Brasil. E neste programa nós queremos neste primeiro momento, primeiro bloco refletir sobre os objetivos do setor juventude, ou seja, os objetivos específicos do setor juventude. Depois no segundo bloco nós vamos falar sobre o papel dos párocos como primeiros agentes promotores da animação da pastoral juvenil. A meta de todas as ações evangelizadoras em prol da juventude é a formação do bom cristão e do honesto cidadão. Não haverá de forma alguma bons cristãos e honestos cidadãos se nós não proporcionarmos uma formação profunda, séria e dinâmica dos nossos jovens. Lembre-se, toda catequese tem uma dimensão cidadã? Isso é muito importante. Não podemos de forma alguma pensar numa forma de catequese ou evangelização doutrinalista, liturgista, fechada simplesmente na questão religiosa. É necessário sempre pensar na cidadania. Jesus Cristo pediu a seus discípulos que fossem sal da terra e luz do mundo. Então vamos agora passo a passo refletir sobre os objetivos específicos do setor juventude. O primeiro objetivo é garantir um espaço de reflexão, de estudo, de discernimento, de propostas educativas e pastorais para as juventudes. portanto, o setor juventude é uma espécie de fórum, fórum de debates, fórum de discussão, fórum de reflexão. É tão bom quando nós encontramos, por exemplo, jovens refletindo, discutindo propostas, preocupados com a sociedade, preocupados com a igreja. Ah, que bom! Procure, senhor pároco, senhor sacerdote, líder de comunidade de pastoral, favorecer essa experiência de fórum com a juventude, de discussão sobre a beleza da vida deles, da sociedade e da igreja. Isso é muito importante. Esse é o primeiro grande objetivo específico do setor juventude. Outro objetivo específico é favorecer aos jovens católicos uma instância de encontro e de comunhão na diversidade. com facilidade, eu dizia da última vez, que os jovens podem, sim, entrar em conflitos entre si, diversidade de comunhão, de propostas, de projetos, de jumentude, de organizações, mas se não houver comunhão, se não houver partilha, vai haver briga, não é verdade? Vai haver dispersão, vai haver conflito. Então, é necessário que em cada paróquia haja não só acolhida, mas também a promoção da convergência. Ou seja, para que os jovens possam refletir, pensar, discutir, olhando para a mesma direção, é importante também, naturalmente, que sejam educados. Essa partilha de sensibilidades é muito importante. E toda partilha é sempre muito bem-vinda, mas ela tem que ser colocada nessa perspectiva da comunhão, da melhoria, da evangelização. Terceiro objetivo específico do setor juventude é contribuir para a unidade das juventudes em vista de uma tomada de posição diante dos desafios da sociedade, da realidade. São muitas as situações políticas, na vida social, na vida juvenil, ou também dentro da vida da igreja, em que os jovens precisariam, talvez, se posicionar com mais firmeza. Pensemos, por exemplo, que em muitas situações da história, quem promoveu a grande guinada foram os jovens. Isso aconteceu na época das diretas já, aconteceu na época do Fora Collor, isso aconteceu nos últimos anos em relação à política brasileira, em relação à corrupção, os jovens se manifestaram em massa, através das redes sociais se organizaram. Portanto, o setor juventude quer ser também, na igreja, esse espaço no qual os jovens vão articulando modos de se posicionarem diante de grandes situações internas, ou da própria igreja, ou da sociedade. E se manifestar mesmo, reivindicando, protestando, pedindo, e assim por diante. Em relação à sociedade, temos muitas situações delicadas em que, se os jovens forem organizados, nós poderemos, como católicos, dar uma grande contribuição. Agora, se os jovens estiverem desorganizados, nunca irão se manifestar. E, digo, a postura do jovem católico consciente é uma postura cheia de riqueza e de conteúdos. Outro objetivo específico do setor juventude é reforçar e ampliar a diversidade de propostas evangelizadoras para as juventudes dentro da igreja católica. Então, nós estamos falando de um verdadeiro multirão pastoral. Multirão pastoral. Imagine só a diversidade de carismas que enriquece a igreja, a diversidade de jovens organizados que estão superando a fragmentação e a dispersão, dando propostas. Olha só, olha a beleza da juventude franciscana, a beleza da juventude jesuíta, a beleza da juventude salesiana, a diversidade da juventude das novas comunidades. Nós temos uma massa enorme de jovens que, se organizados, poderiam dar muitas ideias para o enriquecimento da igreja em sua ação pastoral. Portanto, o setor juventude quer ser, sim, esse espaço no qual nós estimulamos os jovens a produzirem ideias, projetos, sonhos para a evangelização dos jovens. Outro objetivo específico do setor juventude é estimular, no nosso caso, na arquidiocese, a paixão pela juventude, a paixão pela cultura juvenil, acolhida, sensibilidade, coração pastoral, caridade pastoral, futuro e renovação. Uma paróquia onde não zela pelos jovens está condenada ao fracasso. Uma paróquia onde não cuida e acolhe os jovens está condenada à velhice. Isso aqui é delicadíssimo. Eu vivi alguns anos na Europa e é lamentável a situação em que vive a Europa poucos jovens, mas não só do ponto de vista numérico. É porque também não promoveram a evangelização e o envolvimento dos jovens e cada vez mais há menos jovens. Então é muito bom estimularmos em nossas paróquias, em nossos ambientes, a cultura da jovialidade. Outro dia, lendo um documento sobre a renovação do apostolado da oração, tem justamente já esse item. Papa Francisco está cutucando. Está dizendo que o apostolado da oração tem que se rejuvenescer, tem que zelar pela jovialidade, tem que ser missionário, tem que se abrir. Está se abrindo. Nós temos já em muitas paróquias muitos jovens que participam do apostolado da oração. Então isso é muito significativo. É essa cultura da jovialidade que devemos promover nas nossas paróquias, acolhendo naturalmente os jovens. Outro objetivo específico do setor juventude é favorecer a integração e o diálogo na arquidiocese entre as mais variadas organizações juvenis e fazendo um confronto saudável e sereno. Isso favorece o enriquecimento e a comunhão entre as diversas juventudes organizadas. A diversidade, portanto, ela não pode ser de forma alguma princípio de adversidade. A diversidade deve gerar enriquecimento. A diversidade deve gerar um confronto saudável. A diversidade deve promover a beleza e o enriquecimento da igreja. Portanto, que nenhuma organização juvenil diga, nós somos mais do que os outros. Ah, nós, juventude X, somos melhores, mais bem organizados do que a juventude Y. Não diga isso. Na verdade, há uma diversidade de sensibilidade e organizações. E essa diversidade de sensibilidade e organizações é fruto do Espírito que congrega a todos no mesmo projeto de comunhão na igreja em prol da evangelização. Outro objetivo específico do setor juventude é proporcionar experiências de orientações, diretrizes e metas como prioridade no processo de evangelização das juventudes. Mas atenção! É necessário estarmos atentos aos desafios comuns. Talvez este seja um grande, realmente, desafio para nós. Não basta estarmos atentos aos desafios, é necessário levar em conta desafios comuns. Que beleza! Então, muito obrigado pela atenção. Vamos passar agora para um breve intervalo e depois voltaremos refletindo sobre o papel dos parcos em relação à juventude. Você está acompanhando o programa Conversa com o Meu Povo. Estamos comentando o que significa setor juventude. No bloco anterior, nós refletimos sobre os objetivos específicos do setor juventude. E neste bloco, nós queremos refletir sobre o papel dos parcos de modo especial. E sobre isso, é uma palavra especial para o papel do parco. Eu quero, antes de tudo, agradecer, elogiar o dinamismo pastoral de tantos sacerdotes. Estou visitando as nossas comunidades aqui na Arquidiocese e tenho encontrado sacerdotes com um coração enorme, um coração grande, um coração dilatado, um coração juvenil, um coração aberto, um coração sensível aos jovens. Mas também já tenho visto e ouvido situações delicadas de padre dourão, de padre que brigou com jovens, de padre que está em conflito. Mas a nossa atenção se volta para o bem, para todos aqueles sacerdotes bons pastores, que sabem que estão aqui não para cumprir uma função burocrática, mas para ser instrumento de salvação. Então, vale a pena nós refletirmos sobre o papel do parco como bom pastor dos jovens. Para isso é necessário, então, antes de tudo, nós voltarmos à memória e recordarmos que o objetivo principal do setor juventude é salvar a juventude, é formar e evangelizar a juventude, porque há uma diversidade de formas organizativas de conduzir a evangelização das juventudes. É para isso o setor juventude? Então, é necessário considerar os mais variados contextos e sensibilidades juvenis onde os jovens estão organizados ou quando os jovens simplesmente participam. Em algumas paróquias o setor juventude não está organizado, nem em algumas dioceses às vezes, mas há uma massa juvenil maravilhosa. Isso é muito importante. Então, já se tem, digamos assim, o conteúdo principal, que é que são os jovens, basta organizá-los. Então, toca aos sacerdotes, de modo particular, o paroco, ou seja, aquele que tem responsabilidade administrativa e pastoral na paróquia e as suas lideranças comunitárias, lideranças de pastorais, de grupos, de movimentos. O papel de que? O papel de acolher os jovens. Acolher os jovens. Acolher os jovens. O papel de acompanhar os jovens. Acompanhar os jovens. Você lembra? Nós lembramos todos aquilo que Jesus fez com aqueles jovens chamados discípulos de Emmaus. Todo sacerdote sabe. Basta lembrar e meditar sobre esse fato. Os parocos e seus líderes têm o papel de formar os jovens e respeitar o protagonismo juvenil e as mais variadas formas associativas dos jovens. Então, essa questão da atenção é fundamental. Se uma pessoa, por exemplo, um líder, no caso aqui estou conversando com os parocos, se não cresceu na capacidade de perceber a necessidade de acolher as pessoas, consequentemente não vai ter ovelhas. Em uma paróquia, por exemplo, onde não há um zelo para com a colhida da criança, do adolescente, dos jovens e dos adultos, pouco a pouco o que vai acontecer? Ela vai se esvaziando. E a gente percebe, é triste saber que às vezes há comunidades que estão se esvaziando. Sabe por quê? Por causa da frieza do sacerdote, da frieza do paroco, mas não só, da frieza dos seus líderes. Tem que haver uma certa postura também profética das lideranças, dizer, padre, nós somos igreja. Padre, nós estamos a serviço do reino de Deus. Padre, as nossas ovelhas estão sumindo, estão saindo. Vamos reler e meditar o capítulo 34 do profeta Ezequiel? Então eu, de fato, peço a todos os sacerdotes que estejam continuamente lendo e meditando o capítulo 34 de Ezequiel. Mas não só o padre, também os seus líderes, porque há líderes que são espinhosos, espinhentos, agressivos, que afugentam as pessoas, tá? Não pode. Nosso papel aqui não é para administrar coisas e nem bens materiais, é para salvar as pessoas. E se não houver acolhida, não vai haver salvação. É certo que nem todos os jovens se juntam por motivos religiosos, né? E às vezes isso causa estranheza nos sacerdotes ou párocos, né? Quando dizem, o que é que esse jovem quer? Eles só querem brincar. Eles só vêm aqui por causa do esporte, né? Não, porque eles só querem a música. Não, porque eles só querem festa. É, que bom, padre, que legal. Que bom que os jovens vêm por outros interesses e não só pelos interesses religiosos. Tá certo, são jovens. Então, se você oferece alguma coisa a mais, o esporte, por exemplo, se você oferece a música, se você oferece o teatro, pároco, senhor padre. Se você oferece a dança, jogos, o cinema, se você oferece espaços que possibilitem a amizade, que beleza, nós teremos jovens. Levar em conta tudo isso que eu falei agora, teatro, música, dança, esporte, amizade, significa entrar no mundo do juvenil. Todos nós fomos jovens um dia, não é verdade? E todos nós quisemos que os outros nos compreendessem, nos animassem, nos fortalecessem, nos formassem, não é verdade? Pois é. E por ser jovem, por causa da característica psicológica, afetiva, o jovem tem um modo de ser. Então, vai atrás dos seus interesses. Ele quer movimento, ele quer música, ele quer teatro, ele quer dança, quer coisa agradável. Então, você, caríssimo pároco, ofereça também isso aos jovens e você vai tê-los em casa, na paróquia, nas pastorais, porque eles estão vindo, talvez, inicialmente por interesse pessoal, mas depois vão se envolver. Aliás, recordemos que o encontro de Jesus com a Samaritana é paradigmático, ou seja, é modelo para nós. A Samaritana vai ao poço por causa do desejo de água. Água? Quer beber água? Mas também Jesus estava com sede, vai ao poço. Então, os dois, a Samaritana e Jesus, se encontram no poço de Jericó querendo água, ou seja, por causa de uma necessidade física. Por causa de uma necessidade biológica. E a partir daí, há um despertar da fé e uma evangelização fantástica da parte de Jesus. Então, Jesus soube, soube muito bem, entrar no coração e na mente daquela mulher a partir de uma necessidade material. Isso é o mais importante, né? Então, acolher as necessidades físicas dos jovens, as necessidades biológicas é muito importante para se promover um processo de aproximação, processo de amizade, um processo de evangelização. É isso que Jesus faz no deserto com o povo, quando ele começa a falar da fome e depois desemboca no discurso sobre a Eucaristia. É isso que Jesus faz com a Samaritana, por exemplo. Partem sempre de uma realidade física. E quem faz parte do setor juventude? Nenhuma autêntica expressão juvenil católica deve ser excluída, tá padre? Nenhuma, né? Então, todas as expressões juvenis fazem parte do setor juventude. Às vezes, situações delicadas de acusação aqui e acolá, mas são poucas, muito poucas mesmas, de sacerdotes que ainda não compreenderam o setor juventude. Espero que agora, após o projeto, esses programas, subdicídios que virão, nós iremos cada vez mais estimular a formação também dos padres para que possam entender. Então, o setor juventude é aquele guarda-chuva que abriga a diversidade de organizações juvenis, espontaneamente, os jovens, as pastorais, ou aquelas que já estão organizadas do ponto de vista institucional. Então, todas elas deverão ser acolhidas. Por exemplo, um padre pode dizer, um padre pode dizer, eu não quero aqui na minha paróquia a juventude da renovação carismática. Eu não quero aqui na minha paróquia a juventude salesiana. Eu não quero na minha paróquia a juventude da comunidade Y. Padre, você não pode fazer isso, tá? Não pode. O sacerdote, enquanto pastor, deve ser gestor, animador dos carismas. E o carisma é um dom de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, selecionar carismas para ficar com aqueles que mais nos apetecem, que mais vá ao encontro do nosso modo de ser, pensar e agir. Então, é necessário acolher a todos os carismas que emergem fruto da manifestação do Espírito nas nossas comunidades. Então, nós refletimos sobre a importância do papel do paroco na comunidade paroquial diante dos jovens. Caríssimo padre, que Deus o abençoe. Conceda ao Senhor sempre um grande coração. Coração de pai e mestre. Coração de bom pastor. Para que possa acolher sempre os jovens e reconhecer neles um grande potencial transformador de animador, de animação da sua paróquia. Os jovens estão aí para serem promotores da jovialidade da sua paróquia. Muito bem, refletimos então sobre o papel do paroco como bom pastor da juventude em sua paróquia. Que Deus consiga a todos os nossos paróquios um grande coração capaz de acolher, promover e estimular o desenvolvimento juvenil dos nossos jovens. Despertar neles a beleza da fé. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.